Atenção! Vai começar! Rebola, vai, rebola, vem, rebola, filha! Eu também sou da família, também quero rebolar! Oi, patatá! Você sabe qual é a sensação do momento? Eu sei, patatí! É o bambolê! Patatí, patatá! Bam, 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 bolê! Bam, 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 bolá! Vem bambolear com patatí, com patatá! Comigo! Bam, 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 bolê! Bam, 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 bolá! Vem bambolear com patatí, com patatá! E o bambolê do patatí vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura, se quiser levanta a mão E o bambolê do patatá, todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai! Vem também bambolear! Vem bambolear com patatí, com patatá! Vem bambolear com patatí, com patatá! Vem bambolear com patatí, com patatá! E o bambolê do patatí vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura, se quiser levanta a mão E o bambolê do patatá, todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai! Vem também bambolear! Essa dança é muito legal, hein, patatá! É sucio, é su! Vem bambolear com patatí, com patatá! Vem bambolear com patatí, com patatá! Vem bambolear com patatí, com patatá! Do bambolê do patatí vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura, se quiser levanta a mão No bambolê do patatá, todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai! Vem também bambolear! Ahá! Ó patatí! Ó patatá! Rebola, vou rebola, vou reboladinha! Chama toda a família, vamos todos rebolar! Bambam, bambolê! Bambam, bambolar! Vem bambolear com patatí, com patatá! Comigo! Vem bambolear com patatí, com patatá! Do bambolê do patatí vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura, se quiser levanta a mão No bambolê do patatá, todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai! Vem também bambolear! Vai! Vem também bambolê do patatinha vai subir! Vem também bambolê o time de fecha! Vai aí bambolê do patatinho! Vai! Verão! Então, vai?